Os combatentes da travanca Paredes de couro No verão de 1662, os espanhóis invadiram o Minho. Chegaram a paredes de couro no final do dia 9 de agosto. Estava a anoitecer. Os soldados estavam cansados e decidiram acampar em paredes de couro. A meio da noite, o soldado que estava a aguardar o acampamento começou a gritar. O comandante aproximou-se e perguntou O que se passa? Não gosto nada do que estou a ver lá ao fundo. O comandante subiu para o ponto mais alto para ver melhor e ficou preocupado. Milhares de soldados portugueses formavam longas filas. Como é possível haver tantos homens nesta região? Disse o comandante. Começou a andar de um lado para o outro e a pensar como podia combater tantos soldados. Mas não teve nenhuma ideia. Quando o sol nasceu, os portugueses partiram para a luta. Ao chegarem, gritaram. O nome de Portugal e os espanhóis fugiram. Os soldados portugueses não entendiam porque fugiam os espanhóis. Até que chegou um pastor junto do exército e explicou o mistério. A meio da noite, apareceram manadas e manadas de vacas com as hastes iluminadas. Estás louco, pastor? Perguntou um dos soldados. É verdade, disse o pastor. Os espanhóis estavam ao longe. Não conseguiram distinguir as vacas dos homens e pensaram que se tratava de um exército. Os soldados riram à gargalhada. Um deles perguntou. Mas quem é que teve a ideia de eliminar as hastes das vacas? Ninguém sabia. O povo, ao saber da vitória dos soldados portugueses, atribuiu-a à ajuda de São Lourenço. Todos os anos, há uma festa no dia 10 de agosto, em Honra de São Lourenço. O povo, ao saber da vitória dos soldados.